Oi todo mundo! Sim, é madrugada, já tá super tarde e eu penso é um ótimo momento pro negócio de um plantão, sapatão Afinal de contas, nesse fandom o calco é super simples é o seguinte dormiu, perdeu foi pra escola, se f*** tu coloca aí essa vinheta que quando toca todo mundo levanta, raba e se sente a própria, go, beleza? Bom gente, tava aqui de boa, na madrugada boladona, tomando meus bons e velhos drinks, quando entro no negócio do Instagram e vejo que a Camilinha postou foto nova mas Luiz, você tá fazendo um plantão, sapatão apenas por causa de fotos novas da Camila? Mon amor, não é apenas uma foto é foto que vai fazer você chorar e eu não tô dizendo por onde Socorro Deus Socorro Deus Mas além da Camilinha eu tenho outra imagem pra mostrar pra vocês que eu ia falar sobre isso em outro plantão mas aí eu resolvi jogar na rodinha porque um arroba já me alertou aí no Twitter que simplesmente a Lauren apareceu com um negócio assim vermelho no pescoço Ah Luiz, o que foi que apareceu? O que é esse vermelhão aí no pescoço da Lauren? Dizem as más línguas que é um chupão Dizem as boas línguas que é um negócio chupão Quer dizer, se as boas e as más estão dizendo que é chupão eu que tô aí no meio disso tudo vou dizer que é o quê? Mas e vocês, gente? O que vocês acharam de tudo isso? O que vocês acharam aí? A Luiz levei um negócio de um tiro na madrugada levei um negócio de um tiro aí com a Camilinha comenta aí embaixo o que eu quero ficar sabendo E Lauren, gente façam suas apostas o que é aquilo ali vermelho no pescocinho dela façam suas apostas aí A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Socorro Deus Oi todo mundo Gente, tá na hora da gente pegar nossas bicicletinhas e irmos caminhar aí com nossa amiga Carmen Gente, pelo amor de Deus ontem todo mundo já viu o Emei todo mundo levou o tiro Ai meu Deus do céu a Luiz essa pabonda estava maravilhosa isso a gente já sabe Isso todo mundo já sabe O dia foi mais que difícil ontem para qualquer hater da Fifth Harmony Qualquer hater com certeza ontem se matou Suicidou Suicidou Porque ontem no Emei as meninas estavam melhores que a encomenda da Avon A encomenda que você pediu na Avon chega e você fica super feliz Às vezes não porque às vezes não estava igual da revista A Luiz, eu comprei o negócio na Avon não estava assim igual Na revista estava mais bonito Mas quer dizer saiu melhor que a encomenda da Avon Porque tipo gente se não bastasse a apresentação delas que foi tipo a melhor ever elas ainda ganharam um prêmio quer dizer ainda rolou maior de um prêmio né de bônus E se tudo isso não fosse suficiente para alegar nossos corações ainda tiveram momentos Cameron muitos momentos Cameron E tudo começou gente já no tapete vermelho já no tapete vermelho começou porque elas já chegaram aí quebrando a cara de todo mundo chegaram de preto porque estavam indo para o meu velório e estavam todas todas lindas e maravilhosas Ah Luiz, estavam todas maravilhosas mesmo não tombaram nenhuma delas não cagaram no vestígio de nenhuma delas não gente todas elas estavam maravilhosas mesmo todas elas não sei olha aí não sei o milagre que foi que o estilista fez dessa vez porque assim eles sempre cagam em alguma delas sempre está um negócio de um tolote de merda em algum das roupas das meninas a gente sabe disso a Ellie coitadinha que sofreu na última apresentação mas assim dessa vez não dessa vez elas foram ó tinino negócio aí de Ah Luiz talvez eu mande a costureira fazer o mesmo vestido para mim provavelmente eu já estou pensando do dinheiro chegando eu já estou pensando em fazer mas gente mesmo em entrevista aí no tapete vermelho a gente vê a Camilinha olhando para a mulher dela e a mulher dela Laura olhando para ela também a gente viu Ah Feluiz eu acho que elas não estavam se olhando Moramu aqui temos uma foto onde elas não estão se olhando mas aqui nós temos uma outra foto onde elas estão se olhando sim mas tipo gente tem um outro momento que está todo mundo comentando está todo mundo comentando que foi quando elas receberam aí o prêmio foi todo mundo subir lá tal para falar agradecer e aí a Camilinha tentou pegar na mão da Lauren e a Lauren meio que tirou a mão olha o vídeo vamos ver o vídeo para mim gente não teve rejeição nenhuma a Camilinha não estava tentando pegar na mão da Lauren ela só mexeu a mão quando a gente só quer pegar a mão a gente vai mexer a mão com a pega na mão assim ela não fez isso ela só botou a mão para trás a Lauren foi e estava virando a mão então tipo para mim não foi nada de rejeição e em relação a isso acho que você só tem duas opções a primeira opção é achar que foi rejeição e ficar sofrendo por causa disso e a segunda opção é você achar que não foi rejeição e sofrer porque a Camilinha estava do lado da Lauren é isso mesmo Cristina não é duas opções você sofre não é duas opções você sofre porque você nasceu para isso mas se existe um motivo para a gente comemorar gente esse motivo se dá as novas fotos de Cameron porque tipo elas sentaram lado a lado tem várias fotos tem até o meu que uma selfie das duas então tipo assim a gente não precisa de manipulações está ali na rodinha já a gente tem vários pacotes aí agora vários novos documentos então é um motivo para comemorar e gente é o seguinte eu sei que vocês gostam de namorar sei que vocês gostam de namorar a Luiz namorar é legal mas gente você já sofreu hoje por uma foto Cameron por uma foto assim maravilhosa das duas rindo descontraídas zoadeiras você já sofreu por isso hoje então monamu temos que ter prioridades temos que ter prioridades e aí só de bônus as meninas estavam lá foram comemorar porque ganharam um prêmio e tal ah vamos pegar um negócio de uma cachaça pegou aí uns negócios de uns bons drinks e tal todas as meninas pegaram seu copo mas a Lauren não a Lauren pegou a garrafa porque ela não tem gusta né gente quer beber num gargalo a gente conhece é aquela coisa típica de caminhoneira é típico de caminhoneira eu vi uma caminhoneira ali mas até aí a gente teve um momento Cameron porque a Lauren estava lá super feliz bebeu num gargalo as meninas e ela percebeu que a caminhoneira não tinha nada no copo daí ela foi lá e foi botar pra camininha quer dizer a preocupação muita gente diz às vezes pra mim ah não Luiz isso pra mim é aquele amigo bebo que a gente tem que quer que a gente entre também nessa coisa mas não gente o que a Lauren fez é um negócio de amor você tá entendendo? ela estava na vibe e ela falou não eu vou ajudar meu amor botar um negócio da cachaça pra mim no copo dela mas agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam aí de tudo isso a Luiz eu amei esses momentos de Cameron a Luiz eu não vi nada demais não tem momentos de Cameron nenhum aí pra quem tá achando que a Daina fez um discurso meio depressivo negócio de fim de carreira gente calma calma porque elas já disseram que vão trabalhar aí no novo álbum e tudo mais calma foi só realmente um discurso de emoção ninguém precisa também ficar se preocupando com o negócio à toa a gente se vê no próximo vídeo então é isso falou já vou ei bora lá sabe que vai vai bora lá bora lá bora lá bora lá bora lá